Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo, mais um conteúdo aqui pra você. Gente, hoje eu gostaria de falar, tô até bonito pra falar, na verdade eu cheguei de um atendimento, então eu aproveitei, tá? Mas eu quero falar sobre rotina de sucesso. Qualquer empreendedor que você for ver a vida dele, eu tenho certeza que ele tem uma coisa, rotina de sucesso. Qualquer pessoa do bem que você diga, nossa, que cara abençoado, eu vejo a vida dele, ele realmente tem uma relação maravilhosa com a família, com a comunidade e com o trabalho, eu sei que ele tem uma rotina de sucesso. O que eu tô te dizendo? Que tudo na tua vida é baseado a partir de hábitos. Se você tiver hábitos bons, você vai ter uma vida boa. Se você tiver hábitos ruins, você vai ter uma vida ruim. Por isso, tá? Eu, como sou um cara vidrado por rotinas, por padrões, eu busquei por muito tempo criar uma rotina pra mim, uma rotina pra mim que eu conseguisse trabalhar e viver. Hoje eu tenho uma rotina maravilhosa, tá? Eu acordo mais ou menos entre 6 e 10 e 6 e meia, depende do dia, depende do frio, tá? Porque eu acordo com a minha esposa, né? Eu ajudo ela a se preparar pra ir pro trabalho e eu começo meu dia trabalhando em casa e depois eu saio pra atender. Mas, eu começo meu dia já dentro da minha rotina. E hoje eu consigo administrar toda a minha carreira na parte comercial, vamos dizer assim, do coaching, toda a carreira comercial, em uma hora por dia. As outras 4 horas eu guardo pra atender e as outras horas eu estudo. Eu tenho outros projetos que eu preciso dar atenção, mas basicamente é isso aí. O que é interessante que eu quero te falar? Quero te dizer que hoje eu consigo criar postagens para Facebook, Instagram e WhatsApp, criar vídeos pra postar, criar vídeos de curso, ver o retorno do que aconteceu no dia anterior a partir do que eu fiz naquele dia. Tudo isso em uma hora. E, sinceramente, se eu trabalhasse essa uma hora e eu atendesse meus dois clientes do dia, que geralmente é de um a dois, na verdade, que eu levo mais ou menos umas 4 horas, né? Isso quando é presencial, nos dois clientes, eu te diria que com 5 horas eu consigo administrar uma carreira de sucesso de coach. Ah, Marrone, mas eu quero tocar um outro projeto, quero escrever meu livro. Beleza, eu também faço isso, tá? Escrevo, faço curso, tudo por aí vai. Mas com 5 horas, no mínimo, eu consigo organizar tudo isso, tá? E, obviamente, se algum dia eu quiser viajar, eu simplesmente, em um dia, eu dobro essa carga horária de uma hora e naquele dia eu só vou precisar atender, ou eu atendo online ou eu não atendo, tá? Então, o que é interessante você entender? Bom, o que eu tenho que fazer obrigatoriamente pra que o meu negócio tenha sucesso? No coaching é mídia, eu preciso me comunicar, eu preciso mostrar pro mundo que eu tô lá. Então, o que eu faço sempre? Todos os dias eu crio postagens pra Facebook, Instagram e WhatsApp, pelo menos 3 vezes por dia, todos os dias, sem exceção. Todos os dias eu crio vídeo pro YouTube, todos os dias, sem exceção, tá? Às vezes, sábado e domingo eu não posto, mas o vídeo já tá criado, eu posto na segunda, ou eu posto, deixo o vídeo programado, mas eu sempre faço isso. Então, esse é o básico, tá? Só que eu criei uma rotina para que eu conseguisse criar esse material pelo próprio celular, pra que eu conseguisse criar o vídeo, conseguisse editar o vídeo ou não, e fizesse tudo isso em uma hora, tá? E um outro item bem importante, tá? Então, além de postar, criação de mídia pra postagem, criação de vídeo e postagem, um outro item bem importante, bem importante mesmo, é que você tem uma agenda, uma agenda de sucesso, ou uma agenda do dia anterior. Eu tenho uma agenda aqui que eu vou dividir com vocês, ó, é um caderno, tá? Não é nenhuma agenda. E nesse caderno, ó, tá vendo que tá tudo riscado? No dia anterior, por exemplo, ontem à noite eu criei a agenda. Quando eu chegar nesse dia aqui, eu vou realizando e vou riscando, ó, e algumas coisas eu deixei amarelo, que são as atividades que eu tô fazendo, ó. Eu tenho aqui, ó, é a agenda do mês, do ano mesmo, ó, e aí nós estamos a recém em abril, ó, tá vendo? Não precisa ver o que que é, tá? Porque não é o caso, é uma letra feia, você não ia entender mesmo. Só pra você entender. Então eu coloco a tarefa no dia anterior, tá? Vou dividir contigo o que eu tenho que fazer amanhã. Então eu tenho um projeto novo pra fazer, eu tenho que fazer um vídeo do dia das mães, eu tenho que começar um novo livro, eu tenho que começar um novo curso. Tá tudo escrito aqui, ó, no dia de amanhã. E aí conforme vai surgindo as atividades, eu vou colocando aqui. Ah, amanhã eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. E amanhã, quando eu acordar, eu olho isso aqui e vejo qual é a prioridade. Tudo aquilo que eu dependo dos outros, eu faço primeiro, porque eu dependo do retorno dos outros. Tudo aquilo que depende de mim, eu faço depois, porque, né, eu me garanto. E você também, porque você é um cara autoresponsável. Então o que eu tenho que fazer é isso, tá? Então basicamente eu te diria três coisas. Se você quer ter uma rotina de sucesso, foque em três coisas. Ter um tempo dedicado pra se comunicar com o seu mercado, né, com o seu público. Crie a sua rotina perfeita de atendimento. E o terceiro, deixe espaços para imprevistos. Por exemplo, hoje eu fui almoçar com a minha esposa. Não que isso é imprevisto, mas isso não estava previsto na agenda, tá? Então eu consigo parar às 11h30 e voltar às 11h30 da tarde. Por quê? Porque estava previsto na agenda uma folga de duas horas, que eu usei pra isso. Se eu não tivesse ido almoçar com ela, talvez eu tivesse escrito um livro, escrito assim, começado. Talvez eu tivesse estudado alguma coisa diferente. Talvez eu tivesse falado com alguém pelo WhatsApp, pelo Instagram. Mas tu entende? Eu tenho a minha agenda e eu vou colocando coisas ali. Agora, se me pedir assim, ah, tu pode ir em tal lugar às três horas. Cara, não posso, porque a minha agenda está cheia. Então sempre pense nisso. Eu tenho que ter um horário todos os dias pro meu comercial. Todos os dias no meu comercial eu tenho que ter um horário pra conseguir divulgar. Todos os dias, tá? Se você não aparece, você não vende. Essa que é a moral. Segundo é você realmente ter uma agenda pra você ver, até pra você ver o quanto você produz naquele dia. E o terceiro ponto, eu diria, deixe um espaço pra imprevisto. Ó, tenho duas horas pra imprevistos hoje. Não, tenho três horas. Ou não, hoje eu não tenho nenhuma hora. Então se surgir alguma coisa, ah, tua mãe quer almoçar contigo, cara. Talvez não dê. Ou eu vou ter que sacrificar, ou vai ser só meia hora, mas você tem que pensar nisso, tá? Porque como você não é um funcionário, as pessoas às vezes não vão respeitar o teu horário de trabalho. Assim como às vezes vai trabalhar mais, às vezes vai trabalhar menos, tá? Então pense nisso. Se você tem interesse, tá? Em seguir o meu método de rotina do coaching de sucesso, se você é coach, se você é consultor, esse método funciona pra você, tá? Eu tenho um método e aqui embaixo vai ter um linkzinho pra você clicar e ir direto lá pro portal, onde você pode ter acesso ao meu método, tá? O método que eu faço, na verdade, é pra você administrar só uma hora. Vou te ensinar a criar a postagem pelo próprio celular, um aplicativo de graça. Vou te ensinar a fazer a montagem da foto ali. Vou te ensinar a postar como é que você posta pra ter meu resultado. Vou te ensinar isso pelo meu celular, até eu gravei a tela do meu celular mesmo. Vou te ensinar como é que você cria o seu vídeo, como é que você posta o seu vídeo. E vou te ensinar como é que você cria a sua agenda extraordinária de sucesso pra ter resultado. Não que você precise desse curso, porque eu falei aqui na prática como eu faço. Mas se você quiser ter isso organizadinho, passo a passo, e ainda ter suporte pra falar comigo e mostrar o material, né? Hoje, como a maioria do meu trabalho é como mentor, eu acho que podia ser interessante e pode te ajudar aí com sucesso, tá bom? Grande abraço, então. Fique com Deus e bom dia pra você. Fique com Deus e bom dia pra você.